Venho Temporal Vem o dia mal Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os pontes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os pontes Ele não distança Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem como o do céu Vem o temporal Vem o temporal Vem um dia mal Mas Deus me faz assim Vem sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem do mundo do céu Eu confio nele Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Eu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem do mundo do céu Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Deus não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem do mundo do céu